Eu vou falar em nome da nação Se vocês não conseguem dizer, eu vou dizer Há muitos anos que não nos deixam falar Tentamos abrir a boca, já nos tentam matar Somos ricos, somos pobres, estudantes ou puros Crentes, assassinos, estrupantes ou puros Somos todos farinha do mesmo sapo Somos todos galinhas do mesmo prato Tacham as pernas, tacham o pescoço Fazem de nós, patife, se nos sacam que é nosso porra Nunca tento ser ciba-cipa Porque é um atirador que atira, tira e tira, tira A tua vida num minuto Uma bala só, deixa mais de mil de luto Se não podemos falar, por que nos serve a boca? Ceteia a nossa comida, já não nos chega a boca Temos que ser mudos, temos que ver e não ver E ainda por cima, nós temos que ser surdos Porra, já estamos fartos dessa merda pá Em nome da nação eu digo chega pá Chega pá Chega pá Chega pá Mas chega pá Já estamos fartos dessa merda pá Em nome da nação eu digo chega pá Chega pá Chega pá Mas chega pá Não desligue o deck porque o meu sermão está forte Quem foi que matou o Sebastião Mabó? Dizem que morreu afogado Mas na verdade sabemos que devia haver um réu acusado Que está na hora da gel Para todos envolvidos na morte do nosso papai Samora Maché Mas que país dá uma arrebenta Se quando fazes marrebenta quem te arrebenta Com os melhores bro like Pedro Langa Sei que falo demais mas eu não devo nada Não estás a confundir sou eu o Danny O Não percebesse? Ok, it's me Danny O Máfaka, cadê a liberdade de expressão? A democracia que vocês prometem a nação Em nome do povo eu grito bem alto Chega dessa merda de só tem poder quem tenta a coporra Estamos perto dessa merda pá Em nome da nação eu digo chega pá Chega pá Chega pá Chega pá Mas chega pá Já estamos fartos dessa merda pá Em nome da nação eu digo chega pá Chega pá Chega pá Mas chega pá Chega pá Chega pá Chega pá Chega pá